Livre Acesso Livre Acesso Em Tua Presença eu tenho livre acesso O meu ser lançou Me aproximou Da Presença do Senhor O Sangue Carmesim Derramou comigo Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Fui a mim subindo Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre-se carregou O Deus se rasgou Me aproximou Me aproximou Da Presença do Senhor O Sangue Carmesim Derramou Derramou por mim Me trouxe de volta ao jardim Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui absolvindo Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre-se carregou Aleluia Eu fui redimido Aleluia Eu fui redimido Fui absolvindo Aleluia Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre-se carregou A culpa que era minha Jesus sobre-se carregou Amém O Senhor O seu perfeito amor Não é esse idolado Me viu além da cruz Morreu o meu Jesus Morreu o meu Jesus O Teu perfeito amor Não enche o lado Me vindo além da cruz Morreu o meu Jesus Morreu o meu Jesus Eu fui redimido Aleluia Aleluia A culpa que era minha Jesus soube e se caerou A culpa que era minha Jesus soube e se caerou Eu fui redimido Foi absorvido A culpa que era minha Jesus soube e se caerou Eu fui redimido Aleluia Eu fui redimido Eu fui redimido